A partir de agora você vai conhecer uma casa que está à venda próxima à vinda da cidade de Adima, região nobre aqui em São Paulo. É uma casa de 750 metros quadrados de área construída num terreno de 543 metros quadrados. É uma casa em estilo colonial português com aquele acabamento, acabamento de primeira linha. Você vai ficar impressionado como ainda existe uma casa como essa à venda em São Paulo. Seja bem-vindo. Você começar por uma porta como essa, madeira maciça, logo na entrada uma sala de recepção com pedras mineiras no chão. Você vê toda a preocupação na casa como essa com cada detalhe de acabamento. Logo aqui você tem um escritório como esse na frente da casa. Você repara que é uma parte bem espaçosa. E aqui dessa sala de recepção, após a entrada aqui para o imóvel, você tem uma sala enorme como essa. Seria uma sala de estar onde você tem um barzinho, onde você recebe os amigos. E logo aqui para o seu lado esquerdo você tem uma sala íntima. Seria até mesmo um jardim de inverno com lareira que dá acesso para o jardim. Um jardim fantástico com palmeiras super antigas. Você vê uma casa como essa, disponível em São Paulo, num terreno de 543 metros quadrados. Aqui é a sala de jantar que dá tanto acesso para o jardim, do lado esquerdo, como para a cozinha. A gente pode aproveitar e já falar um pouquinho aqui dessa área, dessa estrutura que eles têm. Realmente é um terreno super bonito. Uma piscina como essa. Atrás você tem salão de jogos, tem churrasqueira, tem banheiro. Fora as dependências de empregadas, lavanderia, que realmente eles fizeram muito bem dividido da casa. Onde os empregados não têm acesso direto à parte social aqui. Além disso você tem essa parte de paisagismo. É claro que quando você adquire um imóvel como esse, você vai dar o seu toque pessoal, você vai imobiliar do seu jeito, você pode pintar do seu jeito. Mas olha uma porta como essa, talhada, fantástica. Bem estilo português que você tem aqui nessa casa que eu estou trazendo. Essa é a parte da cozinha. Você vê o detalhe dos azulejos em azuis, toda a preocupação em obedecer essa forma de decoração, essa construção no estilo português. Vamos lá, vamos lá que a casa é enorme, você vai adorar. Tem a parte de dispensa aqui, vou mostrar rapidinho porque ainda tem coisas guardadas, onde você vai colocar as suas coisas. Nós estamos dando a volta agora pelo outro lado da casa. Logo agora você vê um lavabo. Claro que essa casa está à venda, você vai colocar o seu toque. Agora repara, repara o detalhe de uma porta como essa, toda talhada, toda trabalhada. Vamos subir, porque nós estamos falando numa casa, vou repetir para você, de 750 metros quadrados, de área construída. Num terreno de 543 metros quadrados, aqui em Cidade Jardim. É uma casa de três dormitórios com uma suíte. Você está chegando agora numa sala íntima no andar de cima, que pode ser transformado num quarto. Pode ser colocado num quarto reversível, você sobe aqui uma parede e mesmo assim fica um quarto super espaçoso. Aqui ao seu lado esquerdo você tem o primeiro quarto com armários, armários bem acabados, bem distribuídos. O detalhe até mesmo de um vitral como esse, você vê que são portas venezianas, junto com as portas de vidro. É um conjunto de portas. Aqui seria já o segundo quarto, também um quarto super espaçoso. Todos com essas portas venezianas, portas balcão, como a gente fala, com os armários. Uma casa super espaçosa. Para você que está falando de imóvel nessa região, você provavelmente já encontrou alguns, mas tão bem distribuídos. Numa área tão bonita e tão facilitada para diversas regiões de São Paulo, realmente não é toda hora que você encontra. Lembrando, é uma casa de 150 metros quadrados de área construída. Essa aqui seria a suíte do casal, que dá inclusive a vista aqui para a piscina, para toda a parte do jardim da casa. Muito bonito. E aqui nessa suíte do casal, eles fizeram aquela suíte, né? Um closet enorme, gigantesco, com o este, muito bem distribuído, tanto para as coisas dela, como para as coisas dele. E um banheiro também muito bem feito. Você vê o detalhe do mármore, da bancada, dos armários, do acabamento. Uma casa como essa, provavelmente em estilo decoração 70, 70, com mais de 80, mas você naturalmente vai dar o seu toque. Agora, repare que desde a madeira, tudo madeira maciça, você tem um armário como este aqui, ainda no andar de cima, olha, tudo trabalhado. São armários enormes. Vamos passando. Aqui tem mais um banheiro na parte de cima. Lembrando para você que está comprando um imóvel como este, vamos lá? Comprando um imóvel como este nessa região, faça o cálculo da metragem, do preço por metragem quadrada. Aqui, Cidade Jardim, lembrando, 750 metros quadrados, terreno 543 metros quadrados. Nós estamos falando de uma casa como essa, com tantas salas, com escritórios, sala de jantar, sala íntima, jardim de inverno. Você tem piscina, você tem salão de jogos, você tem até mesmo a parte ali de churrasqueira. O valor estimado desse imóvel, 600 mil reais. Faça divisão por metragem até de terreno. Você tem, em 600 metros quadrados, aproximado, 543 metros quadrados, você tem mil reais o metro quadrado do terreno. Só que nós estamos falando de uma casa construída de 750 metros quadrados. Dá menos de mil reais o metro quadrado construído em uma região como essa. Para e pensa, 600 mil reais, naturalmente você pode ligar, pode fazer uma contra-oferta, venha conhecer o imóvel, você provavelmente já vai ter mil ideias para deixar esse imóvel do jeito que você imagina. Você pode ligar para 3022-7190, é essa casa aqui, próxima à cidade de Jardim, que fica na rua Alcebiades, Delamare 93. Repetir o telefone, 3022-7190. Uma casa, em estilo colonial português, 750 metros quadrados, 543 metros quadrados de área construída, valor aproximado de 600 mil reais. Negocia, porque é um filé numa região como essa, de fácil acesso, bem localizada, numa região nobre de São Paulo. Vai ligando.